Pessoal, um simples abenço curioso com vocês aí galera, José Roberto Essa batida é Fá Baixo, baixo, cima, baixo, 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 cima, baixo, baixo Fica entre Ré e Sol Aí vem pra lá Há momentos na vida que a gente não sabe entender Tudo que eu fiz pra não me querer Hoje eu venho dizer que te amo Passei tanto tempo, meu bem, magoando você Fazendo loucuras pra não te querer Hoje eu venho dizer que te amo Quando lembro que fiz de você um brinquedo qualquer Tenho receio de não aceitar E até vergonha de tudo que fiz Compreenda, procura entender Perdiu aquilo que eu faço Faça de conta que não exigiu E hoje eu venho dizer que te amo Baixo pra cima, baixo, 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 cima, baixo, 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 Há momentos na vida que a gente só não sabe entender Tanto que eu fiz só pra não te querer E hoje, Ré, eu venho lá dizer que te amo Passei tanto tempo, Ré, meu bem, magoando você Ré e Sol Fazendo loucura pra não te querer Hoje eu venho lá dizer que te amo Aí vem, pega com você Quando lembro, Sol, que fiz de você lá Um brinquedo qualquer Tenho, faço T no menor e vem pra Si Tenho receio de não aceitar Me lá E até vergonha de tudo que fiz Vai pra cima, vai pra cima Compreenda, procure entender tudo aquilo passou Passa de conta que não exigiu E hoje eu venho dizer que te amo Há momentos na vida que a gente não sabe entender Tudo que eu fiz pra não te querer Hoje eu venho dizer que te amo Passei tanto tempo, Ré, meu bem, magoando você Fazendo loucura pra não te querer Hoje eu venho dizer que te amo É, é você aqui Quando lembro que fiz de você um brinquedo qualquer Tenho receio de não aceitar E até vergonha de tudo que eu fiz Compreenda, procure entender tudo aquilo passou Faça de conta que não existiu E hoje eu venho dizer que te amo Hoje eu venho dizer que te amo Olha o solo Muito fácil Vai pra cima, vai só Quando lembro que fiz de você um brinquedo qualquer Só acende o menor Tenho receio de não aceitar E até vergonha de tudo que eu fiz Compreenda, procure entender tudo aquilo passou Faça de conta que não existiu E hoje eu venho dizer que te amo Hoje eu venho dizer que te amo Igual, lá, beijo e te amo Igual, vai dar uma palha de tudo que eu fiz E te amo Valeu, pessoal Obrigado Tamo junto, galera Salve, salve Deixa o like, se inscreva Ativa a sineta Tamo junto Tchau 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 Tchau